Mãe Querida Feliz de quem possa dizer Que tem ainda quem lhe deu o seu Feliz de quem possa contar Com o seu regaço para se aconchegar Graças a Deus que tenho ainda Carinhos de Deus, minha mãe querida O teu consome, compreensão Tuas palavras cheias de razão Mãe Querida, Mãe Querida O melhor que a gente tem Não há outro amor na vida Vem querida, Mãe Querida O melhor que a gente tem Não há outro amor na vida Igual ao amor de Mãe Dia da Mãe, devia ser Todos os dias sem ninguém esquecer Santa Mãezinha, nossa alegria Abençoado o teu nome, Maria Nunca na vida, por vez alguma Eu vou esquecer que amanhã sou uma Feliz de quem possa dizer Que ainda tem quem ouvir o nascer Mãe Querida, Mãe Querida O melhor que a gente tem Não há outro amor na vida Igual ao amor de Mãe Mãe Querida, Mãe Querida O melhor que a gente tem Não há outro amor na vida Igual ao amor de Mãe Mãe Querida, Mãe Querida O melhor que a gente tem Não há outro amor na vida Igual ao amor de Mãe Igual ao amor de Mãe Mãe Querida, Mãe Querida O melhor que a gente tem Não há outro amor na vida Igual ao amor de Mãe Mãe Querida, Mãe Querida O melhor que a gente tem Não há outro amor na vida Igual ao amor de Mãe Mãe Querida, Mãe Querida Obrigado